Estou passando para deixar uma dica aqui para vocês sobre mão direita no violão A maioria das pessoas quando começa a aprender a tocar um instrumento como um violão Começa a ser inserida a tocar com palheta Mas isso não é uma questão obrigatória No caso de violão de corda de nylon o som dele com a palheta não vai ser muito agradável Vai ser um pouco estridente Então uma dica para você é estar trabalhando com o uso da mão direita Com os movimentos para baixo apenas com o polegar E movimentos para cima com o indicador Dessa forma a gente vai ter esse seguinte movimento Para baixo e para cima Sem haver a necessidade de você simular que está segurando uma palheta sem realmente precisar Não faz o menor sentido você tocar dessa maneira Então criar esse árbitro de movimento para baixo, movimento para cima Vou passar aqui um ritmo que eu costumo ensinar para os meus alunos Do qual eu chamo ele de Pop Rock 1 Fazendo dessa maneira Então fique atento aí Outra sugestão de ritmo que eu costumo passar para os meus alunos É o Pop Rock 2 Uma variação desse ritmo Agora para músicas um pouco mais espaçadas Certo pessoal? E é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima E até a próxima